Música Das salas de aula para o ambiente virtual, o olho no olho dá lugar à interação mediada por tecnologias. Desde o início da pandemia, professores e alunos foram levados a experienciar um ensino diferente. A modalidade não é nova, mas ao ser adotada amplamente e subitamente para garantir o ensino e ao mesmo tempo a saúde de todos, acabou trazendo muitos desafios. Música Quais as principais dificuldades encontradas por alunos e professores com o ensino não presencial? Que caminhos podem ser pensados para contribuir com essa mediação? Essas e outras perguntas fazem parte de uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná. Cientistas compilaram dados a partir da aplicação de questionários com professores de diferentes níveis do ensino. Nós decidimos tentar compreender as necessidades dos professores de ensino médio e ensino superior com relação a essa interação, a essa convivência com os estudantes nesse novo espaço. Então, o nosso grande foco por trás dessa pesquisa e das nossas intervenções é relacionado à convivência, melhoria das relações interpessoais nos espaços educacionais. O projeto é uma ação do Observatório do Clima Institucional e Prevenção da Violência em Contextos Educacionais da UFPR. Entre os principais apontamentos levantados pela pesquisa estão falas como a da professora Denise Magalhães. Eu acreditei que ia ser mais fácil porque a gente lida com a internet todos os dias, né? Isso. Mas aí a gente percebe que a internet, mesmo conectando, ela meio que afasta, né? Porque a gente não consegue essa interação, esse contato que eu estou acostumada, né? Esse contato cara-a-cara, esse contato ao vivo, né? Além das dificuldades de estabelecer uma melhor interação, a pesquisa ainda levantou outros cinco pontos centrais neste momento de ensino remoto emergencial. O principal deles, a tecnologia. Então eles disseram muito, olha, professor, eu preciso aprender a gravar um vídeo, eu preciso aprender a usar as plataformas. E não só como gravar o vídeo, como usar a plataforma, mas como fazer toda aquela dinâmica de aprendizagem que o professor conduz em sala de aula, de forma presente com o estudante, transpor para esse espaço virtual ou à distância, né? Olha, eu preciso de uma internet boa, eu preciso ter uma câmera, eu preciso ter um microfone, um espaço adequado para eu conduzir essas atividades, porque eu também tenho a minha rotina em casa, né? Nesse outro espaço. Neste novo espaço da educação, o professor precisa ir além da exposição do conteúdo através do vídeo. Os estudos apontam que não basta simplesmente falar para a câmera. Eu poderia pensar, enquanto professor, que tudo bem, basta eu gravar um vídeo e o aluno vai ouvir, logo ele vai aprender o conteúdo. Isso é uma concepção errônea e antiga de ensino que nós temos como, né? Isso é uma parte, né? Ela não é suficiente, tem todo um aspecto de desenvolvimento da aprendizagem que precisa da ação do indivíduo, da interação dele com esse objeto de conhecimento. Então, é preciso realmente toda uma aprendizagem sobre esses recursos tecnológicos e como usar eles de forma adequada para que a aprendizagem realmente aconteça. Eu não abomino as aulas expositivas, eu acho que elas são super importantes para cumprir determinados objetivos. Mas, geralmente, se a gente for trabalhar com a taxonomia do Bloom, a gente vai trabalhar com objetivos do conhecer e talvez do entender, que são os primeiros, é a base da pirâmide, são os objetivos cognitivos inferiores ou mais simples. Mas, se eu pretendo que esse estudante realmente chegue no momento de usar tudo o que ele está aprendendo para poder criar, ele vai precisar passar por um momento de reflexão, de análise, de avaliação e, para isso, ele vai precisar do outro. E aí, o professor, ele não é mais aquele expositor do conteúdo, ele vai ser uma peça-chave desse processo, porque ele vai ser curador de todo o conteúdo, de todos os materiais que os estudantes vão estudar, é ele que vai selecionar materiais e vai montar uma rota de aprendizagem. Mas, são os estudantes que vão fazer toda essa informação virar conhecimento, seguindo essa rota de aprendizagem, seguindo um passo a passo. E as atividades que eu vou propondo ao longo desse processo têm que favorecer essa interação. Dentro do ambiente remoto, existem opções de aplicativos que eu posso trazer. Se eu considero esse estudante como parte desse processo, tão importante quanto eu, e o conteúdo também como parte desse processo, a tecnologia como parte desse processo, o processo pedagógico como parte desse processo, eu não tenho que focar todos os meus esforços só no conteúdo. A ausência de contato com ferramentas tecnológicas voltadas ao ensino durante a formação do professor também foi identificada como um elemento importante para entender a curva de adequação deste novo momento. Antes era um celular que causava medo, o celular do estudante que trazia o celular para a aula. Agora, além do celular, tem todos os aplicativos, as salas de web conferência, e nenhum de nós aprendeu a usar essas ferramentas no contexto presencial. E trazer isso agora para esse ambiente remoto causa um estranhamento. Eu acho que falta muita estrutura ainda, para a gente chegar num ensino remoto de qualidade. Os professores não têm instrumento, não têm um espaço adequado para gravar as aulas, assim como os alunos também não têm preparação nenhuma para esse tipo de ensino. Então, a gente percebe que a nossa atenção vai muito rápido e a gente não consegue ficar muito preso a isso. Então, eu acho sim que dá para ser pensado, mas é que há algo a longo prazo ainda, que de imediato o que a gente pode fazer é resolver pequenos problemas. Mas essa questão do ensino ficar de fato de qualidade ainda vai levar algum tempo. O isolamento emergencial durante a pandemia tem trazido à tona também discussões a respeito do cuidado de si, do outro e da motivação, temas fundamentais para o bom desenvolvimento da educação. Para o indivíduo, a preocupação, a tristeza por estar longe, foi uma mudança muito repentina nas nossas relações. Logo, isso traz muitos efeitos no nosso funcionamento psicológico. Então, a gente tem muitos relatos de estudantes e professores com dificuldade de dormir, a dificuldade de gerenciar essa rotina de estudo, trabalho, atividades domésticas, cuidar das crianças em casa ou de pessoas idosas, preocupação com o trabalho. Então, toda essa mudança na vida dos indivíduos em função da pandemia pode gerar maior ansiedade, maior estresse, dificuldade para dormir. João Pedro é aluno do ensino médio e rapidamente percebeu a falta que os colegas de sala fazem no dia a dia. Você vê que você vai entre as pessoas perdendo a relação que você tinha com seus colegas. Antes você conversava bastante pessoalmente, por causa que era sala de aula, vocês se viam todo dia e agora você conversa com três, quatro, no máximo, amigos, porque não tem aquela interação todo dia estar ali do lado conversando, perguntando como está sendo o dia e tal. Nossa, eu sou uma pessoa muito sociável em relação a isso e eu adorava conversar ali. Ou, ah, estou com dificuldade na matéria, ele já estava ali do lado, alguém que sabe. O contato físico presencial, ele permite, né, você, uma maior proximidade e identificação das reações do outro. Então, eu posso, em função desse feedback que o outro me dá, seja pela expressão física dele, pelo tom da sua voz, eu consigo, às vezes, perceber como reagir com ele, se precisa dar algum suporte, enfim. E isso se perde, ou se dificulta, na verdade, em função desse distanciamento físico, né? Agora está todo mundo na sua casa e como é que eu sei se o meu estudante está bem, se ele não quer ligar a câmera, se ele não responde a minha mensagem, né? Eu não sei se ele está passando por alguma necessidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente viu um boom de iniciativas de suporte emocional, por exemplo, né? A própria Universidade Federal do Paraná lançou vários, né? A gente tem o Convida, por exemplo, com muitas atividades de suporte, rodas de acolhimento. A própria Praê, né, mudou o seu sistema de atender, fazer os atendimentos psicológicos, fez rodas também de acolhimento aos estudantes. Com um papel ainda tímido que os alunos têm desempenhado no ambiente virtual, outro ponto em que tem-se avaliado possíveis prejuízos na formação dos próprios alunos vai um pouco além dos conteúdos formais. São as habilidades sociais. Tem algumas coisas que vão sendo mascaradas pelo digital, né? Então, o contato, a troca, os desentendimentos, a discussão, a resolução de conflitos é uma coisa que é muito importante para a formação tanto do estudante que está no ensino básico quanto do estudante de ensino superior. Então, eu vejo que existe muito o que se perde quando a gente tem uma educação exclusivamente remota. Mas, ao mesmo tempo, tem muito o que se perde quando se tem uma formação exclusivamente, não só presencial, mas que exclua todas as outras alternativas, né? Cada espaço, cada método tem o que agregar. Então, não precisa escolher um método só, uma forma só de fazer algo. A gente pode misturar e pegar o melhor de cada lado, né? Se, por um lado, os desafios são grandes para a educação nos seus mais diversos níveis em funcionamento, por outro, a pesquisa aponta que instituições de ensino e professores estão mobilizados para dar conta desta nova realidade. Eu acho que a gente vai aprendendo que nem... Eu tenho muita dificuldade com esses recursos tecnológicos e tudo mais. Mas os professores, ao longo do tempo, eles conseguiram se adaptar a isso. Então, o professor, ele está correndo bastante atrás de Ah, tipo, isso facilita a vida do aluno. Tipo, eu vejo ali ainda mais na aula, eles estão sempre tentando facilitar para a gente, para a gente não ficar, sei lá, entediado, ou a aula muito maçante, para a aula não ficar chata, sabe? Porque perder o interesse no EAD é muito fácil. Você se desconcentrar no EAD é muito fácil. Então, eles sempre procuram algo novo, entre aspas, para que seja possível do aluno manter o foco ali. Então, realmente, eles relataram uma grande preocupação e uma grande mobilização para se formar na realidade emergencial, né? Que a gente sabe que essa é uma formação complexa. Mas os professores estão motivados, estão mobilizados para... Conhecem atividades realizadas pela instituição, né? A maior parte deles conhece e a maior parte deles também está desenvolvendo alguma coisa para aprender. Eu acho que isso é muito importante da gente destacar para a comunidade, porque, às vezes, por vezes, a comunidade, não compreendendo a realidade institucional e tudo que perpassa, pensa que, pode pensar que o professor ou a instituição não está fazendo nada. Então, a gente está sem aula. A adaptação para o ensino remoto prevê ainda que os professores estejam atentos a possíveis dificuldades dos alunos no uso das plataformas. Ter mais paciência, conseguir ouvir, usar uma linguagem mais clara, orientar de diferentes formas, porque você, às vezes, conhece todos os recursos. O seu estudante não sabe, ele não está acostumado com aquele sistema X, com aquele outro, com aquele outro. Ah, mas os estudantes vivem na internet. Vivem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Quando você vai usar outras plataformas, eles também vão precisar se alfabetizar com aquilo. A gente tem que pensar no aluno que o aluno está vendo por uma tela de celular, e tela de celular, muitas vezes, tira a atenção do aluno, porque está com mensagem instantânea, não sei onde que ele pode estar vendo, né? Se está deitado na cama, ou se está sentado, como eu estou agora. A gente tem que deixar as aulas mais atrativas hoje, com a questão do, através da tela. E, infelizmente, com essa falta de interação, né? A gente não sabe se a gente está conseguindo chegar até o aluno. A gente acredita sempre, assim, que o aluno está conectado, está conectado. Mas a gente percebeu, nessa pandemia, que a conexão que o aluno tem é através, mais assim, para jogos, entretenimentos. E ele não sabe usar muito a ferramenta mesmo, né? Que o aparelho dispõe. Então, a gente teve que ter todo um... Ensinar mesmo, não só os professores, os alunos. Todo mundo teve que aprender meio que na marra, né? Então, foi um conjunto de fatores. Com base nos dados levantados pela pesquisa, o projeto tem desenvolvido ações formativas para auxiliar professores e alunos no ensino remoto. E aí, a gente tem feito uma proposta, uma roteirização de vídeos que vão trabalhar metodologias ativas. Então, a gente vai trabalhar tanto com as metodologias pedagógicas, com caminhos pedagógicos, com estratégias pedagógicas, do peristruction, do design thinking. A gente vai trabalhar com educação híbrida, com sala de aula invertida, mas também sempre trazendo aplicativos que podem apoiar, porque a gente sabe que ferramentas como o Google Meet, como o Jitsi, o próprio Google Classroom, ele não tem essas ferramentas embutidas, mas ele pode ter. Porque existem extensões para ele. E aí, a gente vai trazer algumas opções, durante esse material que a gente está produzindo, para que os professores consigam aprender um pouquinho de como tornar essa aula mais interativa, mais gostosa, mais gamificada, mais divertida, e que ela não fique só centrada no professor. A gente pretende distribuir vários caminhos de como fazer várias coisas. Não só o caminho pedagógico, metodológico e tecnológico, mas também nessa vertente das relações interpessoais, da convivência. As experiências desse período de ensino têm enriquecido, de forma substancial, os debates sobre os caminhos da educação. Nós precisamos melhorar muito na nossa formação, atrelada a essa questão tecnológica. Então, eu não sei se nós teremos essa mudança, mas que ela está na nossa face, dizendo assim, olha, vamos se mexer, que a gente precisa melhorar isso, com certeza. E aí, as tendências vêm discutindo que a gente precisa incorporar novos jeitos de fazer educação, para além da tecnologia, da incorporação de tecnologias, mas para o repensar de uma cultura educacional. Para eu repensar o espaço físico da minha sala de aula, para eu repensar o quanto que esse espaço físico afeta o meu emocional. Mas sim, a gente tem uma tendência que é mundial, a gente tem um relatório do Horizon Report, que hoje é organizado pela Educose, que vem apontando isso desde 2011, que o futuro da educação é híbrido, e que o blended learning vai ser cada vez mais utilizado nos diferentes ambientes, tanto no ambiente da educação básica, quanto na educação superior, e principalmente na educação superior. E não a educação híbrida como uma junção, ou somente como uma mescla de modalidades, não é só o momento é a distância, o momento é a presencial. É realmente eu fazer essa mudança de cultura, essa mudança de concepção de educação, eu trazer esse estudante como parte desse processo tão importante quanto professor, eu modificar as interações que eu faço, e aí não só no ambiente presencial, quanto no ambiente à distância. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto